Somotino sadame Você é o Pelé? Não CONO TIO DA Sua piranha CONO TIO DA CONO TIO DA E aí E aí Ok, tá? E,君 é? Deo Deo da Happy no deo daよ Deo 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 Happy no deo Oi, senhora que te Deo no papi Papi? Deo da Deo 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 da Deo 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 de Você